Fala, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal e que o nosso Deus abençoe a sua vida poderosamente. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, trago aqui para todos vocês informações a respeito da nova prorrogação do auxílio emergencial. Estou ainda acompanhando a votação lá na Câmara dos Deputados que trata da aprovação da PEC emergencial, que por meio da PEC emergencial será liberada a nova prorrogação do auxílio emergencial. Pois bem, alguns deputados falam uma coisa, outros deputados falam outra coisa e vai entrando essa votação noite, madrugada, adentro. E eu tenho certeza que essa votação vai terminar lá para as 2, 3 horas da manhã, no mínimo, no mínimo, tá? Então, pessoal, o deputado André Janones acabou de fazer o seu pronunciamento lá na bancada da Câmara dos Deputados e ele chutou o pau da barraca novamente e afirmou, de fato, que a responsabilidade do valor desta nova prorrogação do auxílio emergencial está, de fato, nas mãos dos deputados federais. Isso aí nós já sabemos, até porque o ministro Paulo Guedes colocou um limite ali para essa nova prorrogação de 44 bilhões de reais, onde está já os valores definidos, como 150 ou 175 reais para aquelas pessoas que moram só, 250 reais aquele valor médio ali, aquele valor base, e 375 reais para as mães-chefe de família, mãe solo, mãe solteira, como vocês queiram chamar. Pois bem, pessoal, o deputado André Janones foi à tribuna e falou apenas a verdade. Vejam agora o trecho do deputado federal André Janones, onde ele fala a verdade e joga toda a responsabilidade para os deputados federais. E saibam, aqueles que votarem contra, eu estarei aqui no canal falando para todos vocês. E amanhã teremos novidades no vídeo da parte da manhã. Então, se você ainda não é inscrito ou inscrita, não perde tempo não, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, deixa o like para fortalecer o canal. E se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí embaixo, fiquem com o vídeo do deputado André Janones. Valeu, falou e fui! Deputado André Janones, posso falar esse teu minuto. Boa noite, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu venho aqui nessa tribuna na noite de hoje, peço licença para vossas excelências, para rapidamente ler aqui uma manifestação de uma das milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que nos acompanham nessa noite, na expectativa de que nós demos uma resposta à questão do auxílio emergencial para o povo brasileiro. depoimento de uma pessoa, de uma brasileira de nome Niandra, ela que é uma cidadã da cidade do Rio de Janeiro, e ela diz, sou mãe de duas crianças, e o almoço hoje aqui em casa foi arroz, feijão e ovo. E graças a Deus, ainda temos isso para nos alimentar. E tenho filhos incríveis que não reclamam, e é por eles que peço ao Congresso Nacional auxílio justo. Só quem é mãe sabe a dor que é não ter um lanche para um filho. Eu quero dizer a vossas excelências que na noite de hoje nós temos uma grande oportunidade em nossas mãos, uma oportunidade de dar uma resposta para a Niandra e para os outros milhões e milhões de brasileiros que nesse momento nos aguardam, sob a expectativa de que essa casa é quem vai definir o valor do novo auxílio emergencial. O que circula lá fora é que nós seremos os responsáveis. E nós estamos prestes a cair numa grande armadilha do governo federal. Eu prevejo daqui a alguns dias o presidente da República e o canalha mau caráter do ministro Paulo Guedes repetindo o seguinte discurso. Nós quisemos dar um auxílio de R$ 600, mas a Câmara dos Deputados estipulou um limite de R$ 44 bilhões. E por culpa dos deputados que não têm responsabilidade, que estão se lixando para o povo, nós vamos ser obrigados a dar um valor de auxílio limitado a essa miséria de R$ 150 a R$ 250 por cidadão brasileiro, que é o que quer o ministro Paulo Guedes. A decisão, a oportunidade está absolutamente em nossas mãos. Então eu gostaria de fazer um convite a todos os deputados que estão aqui e os que nos acompanham de casa, que vossas excelências possam vir a ser junto comigo populistas nessa noite. Nós precisamos de mais políticos populistas nesse país, na acepção técnica da palavra, porque populista é, na essência, aquele que faz política, com, pelo e para o povo, sem intermediários, sem reuniões, sem acordos escusos. E assim eu próprio me qualifico como um populista, que faz política direto com o povo. Não preciso de intermediários, não preciso de prefeito, não preciso de vereador para intermediar a minha fala com o povo. Eu falo direto com aqueles que aqui me colocaram. E todos nós temos nessa noite uma grande chance, acatando o destaque número 3, que retira o teto de R$ 44 bilhões. E aí sim, a gente começa a pavimentar um caminho para um auxílio digno, e um valor que atenda às necessidades básicas do povo brasileiro. E que quem colocar a sua digital contra o povo, não se acovarde depois. Falo agora para os milhões e milhões de brasileiros que nos acompanham pelas redes sociais e pela TV Câmara. Prestem bem atenção em quem votará contra o próximo destaque, que é o destaque número 3, que eu nem conheço o autor. Mas eu sei que quem votar contra esse destaque estará colocando a sua digital e será responsável pela miséria de milhões de brasileiros se eles forem condenados a um valor irrisório de auxílio emergencial. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Presidente, só para falar.